ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Assaltantes em fuga causam acidente e deixam cinco pessoas feridas no Canarã, na Zona Norte de Manaus. Mulher morre durante tentativa de assalto no Jorge Teixeira, na Zona Leste da capital. Polícia reconstitui morte de policial militar no Batalhão Ambiental. Greve da suframa e cheia dos rios fazem faltar alguns alimentos nas feiras e supermercados de Manaus. Detenta grávida sai do presídio para fazer exame e foge da unidade básica de saúde pelo banheiro. E ainda você vai ver como as mulheres da RDS Puranga Conquista do Rio Cunheiras têm usado o sabor da Amazônia para atrair turistas. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Violência e muito sangue. Com exclusividade, a nossa equipe de reportagem flagrou esta tarde uma confusão no conjunto Canarã, na Zona Norte de Manaus. Assaltantes em fuga causaram acidente de trânsito e deixaram pelo menos duas pessoas gravemente feridas. O acidente envolveu três veículos. Quatro ambulâncias do SAMU fizeram o atendimento das cinco vítimas. Os passageiros deste carro foram os mais atingidos. O acidente foi causado por quatro assaltantes em fuga. Segundo testemunhas, os suspeitos assaltaram o mercadinho, fugiram em alta velocidade em o táxi e ao chegar nesse cruzamento, bateram de frente com o micro-ônibus. Vieram para cá, fugiram nessa miséria aí. Agora já ninguém achou mais nada. Acabou roubando meu celular, pulseira, relógio, cordão. Bateu mais nesse, o micro-véu arrastou eles dois e... Os três bateram em... Foi ao mesmo tempo. O motorista ficou em estado de choque. Foi muito rápido. Ele vinha de lá, o cara bateu aqui na frente, jogou para cima do carro e... Eu voei. Eu sei que eu voei, por cima do para-brisa. Um dos bandidos ficou preso no táxi. Outros três tentaram fugir, mas a população impediu. Foi, pego três, já o milhão já foi levar para a delegacia e está faltando só um que está armado. As vítimas do acidente foram encaminhadas para os hospitais João Lúcio e 28 de agosto. Os bandidos foram levados para o 6º Distrito Integrado de Polícia. Uma mulher morreu durante uma tentativa de assalto no Jorge Teixeira, zona leste da capital. Os suspeitos são adolescentes. O crime foi por volta das 7 horas da noite desta segunda-feira, nesta rua, na quarta etapa do Jorge Teixeira. Tiago era o motorista e ao lado dele estava a Dayana. No banco de trás, os dois filhos do casal e a mãe de Tiago. A família seguia para deixar a mãe de Tiago na igreja, quando se deparou com um dos bandidos. Após assaltar um mercadinho, a dupla saiu correndo em direção a essa esquina, onde havia deixado a moto para em seguida fugir. Foi nesse caminho que Dayana foi baleada. Eu falei, mãe, está tendo um assalto, vou passar direto. No que eu passei direto, um deles veio para a rua e eu pisei no freio. Na hora que eu pisei no freio, um dos elementos deu o tiro. Aí eu olhei para trás, acho que eu estava com meus dois filhos dentro do carro. Eu olhei para trás, mãe, está tudo bem com meus filhos? Ela falou, tá. E a minha esposa olha para mim. Amor, pegou no meu peito, amor. Pegou no meu peito, eu estou morrendo, cuida dos meus filhos. E eu, desesperado, fui para o Platão. Dayana Padilha tinha 24 anos, era casada há 10 anos com o Tiago. Ela deixou dois filhos. Sem ter nada a ver com assalto nem com bandidagem. Porque a minha filha é uma mulher de Deus, até evangélica ela é. Ela estava saindo para passear com os filhos dela, para ir no shopping com o marido dela. A avenida onde aconteceu o crime já é conhecida pelos constantes assaltos. Esse posto de gasolina foi assaltado semana passada. E os comerciantes temem a própria vida. Segurança aqui, vários estabelecimentos é assaltado. A gente vê, a gente não pode fazer nada. Porque reagir também acontece, às vezes até morte, como aconteceu ontem. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. Que horror, né? E dois homens foram presos hoje, suspeitos de receptação de veículos. Segundo a polícia, eles usavam um guincho para transportar os carros roubados. Mário César Guedes, de 23 anos, e Anderson Diogo Alves, de 27, foram presos. Acusados de receptação de veículos. Na ação, eles usavam um guincho. Mário é dono do guincho usado nos roubos. Ele contratava menores para realizarem o crime. Em seguida, recebia os carros roubados para clonar a placa e vender. Já o Anderson está envolvido no roubo da picape da esposa do ex-deputado Chico Preto, roubada em abril deste ano. O carro foi encontrado pela polícia em um ramal. Achando que a polícia não havia localizado a Hilux, ele contratou o Mário César, né? O guincho do Mário César, para ir buscar a Hilux. E ainda contratou um caminhão-frete, que era para justamente pegar a Hilux e colocar dentro do caminhão baú para ocultar. Os dois vão responder por receptação de veículos, corrupção de menores e associação criminosa. Depois do intervalo, greve da Suframa e cheia dos rios fazem faltar produtos nas feiras e supermercados da capital. É já já. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti